As necessidades do nosso planeta eram maiores do que ele era capaz de suprir. Então fomos além dos limites da nossa atmosfera. A nova fronteira oferecia a promessa de um novo começo, mas a distância abriu caminho para um movimento sem vínculo com o lugar que chamamos de lar. Novas regras, novas ambições, um novo inimigo. O Serum and Defense Front formou um exército e cortou ligações com a terra com sangue e violência. Eles não são revolucionários. Eles querem poder absoluto. Invadem colônias, roubam recursos e controlam territórios à força. Eles usam sua frota para bloquear nosso acesso à matéria-prima necessária para sobrevivermos. A missão deles é eliminar tudo o que vem da terra. Hoje, o SDF é uma máquina de guerra comandada pelo exército. Se um líder unisse essa força, eles se mobilizariam e tentariam tomar nossa pernaval. Warlord, aqui é o SCAR-1, aguardando instruções. Copiado, 1 e 1. Uma das nossas instalações de armas está sob ataque do SDF. Acreditamos que seja parte de uma operação de codinome RYAD. As informações sugerem que o alvo deles é uma arma protótipa. A sua equipe irá extrair a arma e incendiar o local antes que o SDF a localize. Entendido, Warlord. Vamos cuidar disso. Um minuto. Aliados? Negativo. Instalação escura. Vamos pegar a arma e vazar do lugar. Verificado equipamento. Sistema, LMA online. Regra de empenhamento. Armas liberadas. Tudo pronto. Dez segundos. Porta! Senão vier de saltadores. Vai! 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 Vem cá, alerta! Vem cá, solta! Vem cá, solta! Vem cá, solta! A temperatura da superfície é 180 negativo. Temos que ir. Reaper, Skars em solo. Copiado, 1. A exerção é uma queda vertical. 23 metros ao norte. Copiado. A caminho. Arrastinhando dois saltos a parte. Impulso para baixo eliminado. Aviso. Temperatura inferior aos inimigos importados. Saibs, na dianteira. 1-1 para Reaper. Atiradores do SDF na AO. Tropas em contato. Copiado. Repassarei. Desleio. Vamos tentar chegar na arma antes deles. Foi eliminado. Ponto de entrada 30 metros da frente. Sigam andando. Reaper, estamos chegando no ponto de entrada. Aviso. Encontramos significativa presença do SDF. Avisão térmica e indicatividade na sua profundidade. Então, atenção. Reposição. Pronto tirador em cima. Segundo convés. Bom, pega uma e a gente cuida dos outros. Vai! Avancem. Acabaram de executar eles. O SDF quer árvores não pressionidos. Vários altos. Hora de se molhar. Enviando perseguidores. Corpiado. Descobre. Descobre. Direita deles. Descobre. Nossa arma está no arsenal, meio quilômetro à frente. Espaço restrito. Assustem suas vidas. Acha que ouviram a explosão? Suponho que sim. Vamos dar boas-vindas até quase, então. Segurança da UNF-A reconhecida. Boas-vindas à PID de Europa. Antigravitacional. Viado. Mas o quê? Atenção ao redor. Ripper, aqui é 1-1. Estamos na PID. Copiado. O SDF está quase dentro. A Operação Ryan não pode ser um sucesso. Assim que ela estiver segura, poderem ativar a sequência de autodestruição. Copiado. Diúlio no laboratório. O arsenal deve ser um próximo. Esse é o nosso alvo. Contato. Vamos continuar. Alvo, 12 horas. Não dá. Inimigo, rolem a granada. Fiquem alertas. Não está limpo ainda. Fogo neles. Alvo, tapaquei. Estamos sem tempo e quase sem combustível. Qual o seu status? Comando para o alvo agora. Extração em seis minutos. Desligo. A arma está do outro lado. Chegamos antes deles. Sipes, vai. Tudo limpo. É isso aí. Eu estou vendo o corpo. Ripper, estamos dentro. Vamos tentar chegar na arma. Copiado 1. Arma no cofre. Depois de pegarmos, iniciarei a sequência de autodestruição. Prepare-se, Sipes. Nós vamos precisar. Aqui. Poder no compacto. A operação Ryan estava atrás disso? Estamos saindo. Confirmando ordem para executar autodestruição. Você não terá muito tempo ou aconselho que vá para a extração agora. Aviso. Há mais de 50 unidades do STF a caminho entre infantaria e máquinas. Você precisa sair daí agora. Copiado. Estamos indo. Nos vemos em cinco. Olha o tempo. Vamos logo. Atenção. A hora de instrução ativada. Todos os funcionários devem... Atira! Ah, merda. Você é doido! Sipes, a tibe se a espalha! O que é isso? Nós somos poderes! Aguente! Oxigênio esgotado. Sim! Precisamos de ar! Indo aí! Pegue ele! Ele precisa de ar! Precisam de oxigênio esgotado! Sim! Mais um pouco, soldado! Você veio com quantos? Só esses! Eles... E aquela nave que nós derrubamos? Meus homens precisam de médico! Você se importa com eles? A cautela afeta o julgamento! É por isso que você não vai vencer! Este lugar... Não é mais seu! O que é Raya? Não está claro! A câmera do capacete parou de funcionar! Já estamos há 18 horas sem contato! O SDF não fez nenhuma exigência! O Stelement Defense Front não faz exigências! Eles fincaram uma bandeira na nossa pedra! Executaram três homens e derrubaram um piloto! Nossa equipe foi enviada para recuperar armas confidenciais e uma instalação fechada! Aquela instalação é um local confidencial! Como o SDF é permitido lá? Com a aprovação dos acordos, todas as nações têm acesso para... Senhor! Aquele objetivo precisava de um ataque completo! Não de quatro pessoas! Tenente Reyes! Imploro diplomacia nesse escritório! Adote outra tática! Sim, senhor! Quem mais sabe disso? Agora? A junta estratégica... E você? Ato deliberado de agressão, Almirante! Devíamos estar lá fora patrulhando, não aqui jogando confete! As regras de empenhamento são contra ações definitivas sob essas circunstâncias! Então a gente fica parado de braços cruzados assistindo um desfile de naves? Tenente Reyes! Não me entenda mal! Meus instintos, que estão bastante em sintonia com os seus, dizem que devemos atacar! E por que não vamos? Eles são políticos, Reyes! Eles vão babar o ovo de qualquer um disposto a manter as chaminés ativas! Para esses caras, a ideia de montar uma ofensiva é uma vontade desagradável de mijar! Até que haja guerra, os guerreiros não estarão no comando! Quando a guerra começar, já será tarde! Recitação é um tiro na cabeça! Você martelou isso na nossa cabeça na escola de voo! Resolva um problema! Enfrente-o! Você sempre aprendeu rápido, Tenente! A Stratcon está ciente das queixas! No momento, eles não consideram o uso de força em nível operacional! São as leis da guerra, filho! Obrigado pelo relatório, senhor! Reyes, E3N no terraço! Obrigado, suboficial! O que é E3N? Veja você mesmo! Acho que vai se impressionar! Dispensado! Quantos? Quatro! Mortos! Europa? O Front já está lá! Eliminou a equipe inteira! Revirou o lugar! Filhos da puta! Essa frota de bosta é sem noção! Devíamos estar no Jackals em ação! O Almirante não discorda! O Alder sabe? Negativo! A Retribution não é mais uma nave de combate! É um carro alegórico! A frota inteira aqui em Genebra não cheira bem! Fazemos isso todo ano, Salt! Bem, não vamos perder a festa! Você primeiro, Tenente! Valeu, fera! Vem! A gente vai pelo caminho bonito! Lista desagradável de fazer! Paz aos finados! Bem-vindo à semana da prova! Tchau! Tchau, Pitbull! Por favor, Tchau! Tchau, Pitbull! Tchau, Pitbull! Veja ela lá! Retribution! Tchau, Pitbull! Tchau, Pitbull! Tchau... Tchau! You only won't live here, Salt! I would prefer the far away! Você e eu também. Raines mencionou um tal de E3N. Já ouviu falar? Negativo. O Rayman tem vários tucos escondidos naquelas mangas. Ele vai pra cerimônia com a gente. Tenta não chamar ele assim. Na cara dele, jamais. Anda logo. Por aqui, Tenente. Trabalho vantajoso. Temos um avião pra pegar. Tenente o Rayman? Que droga é essa? Acho que encontramos o E3N. Exato, senhor. Suboficial de primeira classe, E3N. Humanoide avançado. Terceira revisão. Tem palavras demais. Tem mesmo. Sou Ethan, senhora. Quais as suas ordens? Designada Retribution, responda ao Capitão Alder. É programado pra combate? Amplamente, senhora. Nascido pra matar. Você tem cara de que é bom de briga pra caramba. Assim, você me deixa sem jeito, senhor. Com licença, Ethan. Esse bode velho ainda consegue subir. Bem-vindo, Almirante. Bom, já que fomos apresentados, podemos partir. Bem-vindo, Almirante. Bem-vindo, Almirante. Bem-vindo. Vamos descontar vocês até a Vengeance. Copiado. Rayman 6 para a Vengeance. Top cast a bordo. Estamos indo. Copiado, Six. Vengeance, aguarde a sua chegada. Você manteve o projeto Ethan bem escondido, Almirante. O Capitão Alder sabia. Primeiro modelo pronto pra combate. Excepcional. Vamos revelar na cerimônia hoje. Sabe que tenho medo de palco, né, senhor? Tem sentimentos, Ethan? Sim, Tenente. Tenho. Consumo o cérebro tipo o faz inteiro. Puta merda. É sério? Não, não, senhor. Ele te pegou, Tenente. Não pegou. Aedes vai ter hora extra hoje, hein, Almirante? Muito tráfego aliado. Sempre vigilante, Tenente. Conhece os sistemas de interceptação aérea, Ethan? O escudo de ferro da Terra. Alto poder de fogo. Vengeance, aqui é Rayman 6. Estamos chegando. Copiado, Six. Vengeance, aguarde a sua chegada. Almirante, senhor. O que foi, Ethan? As armas, Aedes. Parece que estão rastreando nossa frota. Cuidado! Me mata atingido! Deixa comigo! Pra cima, pra cima! Não dá! Não consigo controlar! Destrói eles do S.A.A.A.V. Estações, tiros disparados contra a torre de controle Aedes. Tiros disparados! Isto não é o exercício! Mobilizar todas as unidades disponíveis imediatamente! Preparar pro impacto! Segurem-se! Tem uma! Rayman! Nick! Eu tô bem! Vocês estão atirando no civique? Aqui! Pega essa! Eu soube! Levanta! Tem um cria! Senhores, estão atirando em pesores de vocês! Levanta! Alco! Tivem cobertura! Limpo! No torino! Depare seus pilotos tenentes! Scars, aqui é 111. Na escuta? A comunicação deve ter sido atingida. SDF, direção à tronca! Estão trazendo tronca. Precisamos retomar o controle das lentes. É só o que importa agora. As armas não estão tomadas. Precisamos de armas. Aqui! Eu consegui granada. Mandou bem. Cuidado! Cuidado! Comunicações ainda fora do Arsene. Torre Eintes, logo em frente. Estamos chegando perto. Por que estão nos atacando, senhor? O SDF tenta tomar o controle há anos, Ita. Eles sabiam que tinha a nossa própria vida aqui. Sem movimentação lá dentro. Reis, contorna a porta. Eu vou atrás de você. Não, meu Deus. 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 Vamos estravar. Senhor, vamos aqui. O que é isso? Bótulo de hack. Você pode hackear do robô. Vai, Tenente. Naqueia. Certo, estou indo. Agora vou usando o ataque do robô. Háque do Tenente. Bom trabalho, Tenente. Tecnologia boa. Continue, sim. Estações. Marines encurralados. Equipes Gold não conseguem avançar. Precisamos de supressão imediata. Eclips. Aqui é Top Cat. Na escuta. Almirante da 5. Envie o táfego. Preciso de você disparar na torre para cobrir a força em solo. Entendido, senhor. Abrindo fogo. Força, Saco. Azul, Azul. Azul, Azul. Amados, espenda fogo. Tenente Reyes, coloque os Jackals no ar para dar apoio. Eclips. Entendido, senhor. Eclips. Retribution. Aqueia 1-1. Gator, preciso do Scar 3 no ar para interdição. E aguarde-o abrir fogo. Piados, Tenente. Tempo até o alvo em um minuto. Top Cat para Gold. Apoio aéreo iniciando supressão. Quando atacarem, tomaremos esse lugar. Entendido, Top Cat. Os posicionados. Eclips. Abrir fogo. Vamos para todos. Vai, vai, vai. Vamos naquele morro. Vamos. 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 Homem querido. Vamos para as inimigas. Se protejam. Cuidado. 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 E trisos. Aguardando seu sinal. Muito bom, Hidro. Entendido. Solicito abrir fogo. Alvo marcado. Defendido. Alvo amistado. Chega o norte. Robôs à porta. Use o moto do errado. Disparado. frio. Pelos tiros. Três um. Tira. Especial para os atos. Estão filmados. 3-1 na estação, disponível para a solicitação. Aqui é 3-1, aguardando seu sinal. Solicito abrir fogo, alvo marcado. Entendido. Defina um perímetro, os Scars vão entrar. Vamos avançar! Conecte a segurança 8. Quero olhos lá dentro. Sim, senhor. Transmitindo para o HUD de vocês. Faltam 10 nanos. A frota da UNSA está acabada. Destruição do sistema 8. Quero olhos lá dentro. Faltam 10 nanos. 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 Ainda temos naves inimigas no espaço aéreo. Pra já, almirante. Forças da SAP estão do lado de fora, estabelecendo uma base. Ótimo. Vamos dar uma olhada nesse fim da puta. Precisa de médico? Eu não preciso. Tem ID de funcionário. É ele. Michael Aaron Page. Engenheiro mecânico. Dois anos. Infiltrado do SDF. Este não é o meu nome. É de algum idiota, Terrac. Qual o seu nome? Comandante Akil Mingreya. Do Stelemans Defense Front. A operação é em Europa. Você começou uma guerra. E vou terminar essa guerra. Aedes estão quase adquirindo os alvos inimigos, almirante. Foi rápido, Ethan. Bom trabalho. Vocês adiam, inevitável. Tirem ele. Marte os Eternum. Manter posição, marinhas. Quero cinco minutos com esse babaca. Solte. Tanta gente inocente, Reyes. Vamos lutar por elas. Entendido. Estamos prontos, senhor. Vamos indo. Estações, aqui é SCAR-11. Temos controle da Aedes. SDF se retirando. Raider para a nave principal. Tenente Solter e eu precisamos de naves. Sim, senhor. 3-2 escoltará até aí. Copiado. 3-2 escoltará até aí. É a nossa carona, Ethan. Eta, vai com o Tenente Reyes. Sim, senhor. Manda ver, viva. Manda ver, viva. Copiado. Olha o que eles fizeram deles. Eles vão pagar, Solte. Todas as naves disponíveis. A Retribution está em perseguição, mas estamos perdendo o terreno. 1-2 escoltado. Vamos atrás deles. Aqui é Eclipse. Seguindo a este bordo. Scars, preparar. Vamos subir. Tudo pronto para a propulsão horizontal. Mantenha total à frente. Becolar. 1-1. Boa aceleração. 2-2. Ganho nominal. Atravessando 50 mil. Arrasta a atmosfera inaceitável. Aguardar o redirexamento. Vetor 10 horas. Dezesseis minutos. Disparar à vontade. Tá vendo o Reyes? Afirmativo. Inimigos vindo. Vamos entrar lá. Entendido. Scars, ataque ao próximo destroyer. Detectores de calor, sinalizadores lançados. Estão lançando Skelters. Alvo destruído. Vigênio, corpo esquerdo. Bom efeito alto. Lave inimiga batida. Faixa perfeita. Atirem nele. Alvo destruído. Bom efeito alto. Continue assim. Ela vai explodir! Esquadrão, aqui é o SCAR-11. Voltem para Retribution. Retornar à base. Alvo destruído pela pontaria. Copiado. 3-4, retornando à base. 3-4, retornando. Vamos nos reunir, abastecer e ir atrás deles. Alvo destruído. Capitando leituras anormais. Verificando pressão estática. O que é aquilo? Scars, concentrar tiro no supercargueiro. E o que é isso? Não, não é! Não, não é! Não, não é! Entendido, Ita. Você é pilota, eu atiro. Sim, senhor. Raider, focarei na ponte. Mantenha todas as carreiras ocupadas. Aqui, homilandestal e corte. Não unem, pessoal. Vocês foram derrotados. Morte não é tesoura. Saiba. Morte não é tesoura. Paraná. Sinalizadores lançados. Acerta aquelas corretas. Boa, mira, aporte. Vamos, vamos! Vem com o alto. Por que essa coisa é feita? Dando a volta pra dar segundo tiro. Fique com ela, Ita. Com um tacado e peor, tem de ser os finalizadores. Mire no canhão, um, dois! Contra as medidas! Enreço, sentem! As ações, a ovo não foi cruzado. Retribuição, recua! Retribuição indo interceptar a roda para a colisão tática. Negativo, Retribuição. Cancelar. Não executem a colisão. Ordens do Capitão. Perigo perto. Aqui é Retribuição. Várias baixas a mordo. Todas as estações, a Retribuição está com problemas. Atirem naquele supercargueiro. Tigres atacando. Stars, estou indo perto. Estão revelando. Continue assim. Deram um saldo. Estações, informando que o inimigo recuou. A Olimpa. A Olimpos atacou nossa frota. Vamos voltar para a base. Vamos para a Ratch. Você vai na frente. Copiado. Retribuição, Scar 1 solicitando permissão para Bolso. Copiado. Liberado para Bolso. Pista 2 Lima. Entendido. 2 Lima. Aproximando. Segure para mirar. Espere. O Amira. Nós assumimos daqui. Charlie Delta. Na escuta. 1-1 para Retribuição. O que diabos aconteceu, Gator? Várias baixas da manobra de queda, senhor. Preciso de uma marca aqui. Tenente Reyes, precisamos de você aqui em cima imediatamente. Ponte, câmbio. Estão ouvindo isso, Solto? Sim. Temos um problemão aqui, Reyes. Solto, tudo bem? Afirmativo. Ainda aqui, Rita. Excelente, senhor. Gibson, tira a gente daqui. Tentando um, dois. Linhas bloqueadas. Vocês devem ter ar agora. Ofere. Deixa comigo. Que bom ver você, Tenente Reyes. Luz, ajuda ele. Leva o Jack para a área de serviço agora. Sim, senhora. Tenho um mar de problemas aqui, senhor. Suboficial de primeira classe Ethan, aqui é Gibson, chefe da Red. Bem-vindos à Retribuição. Ou o que sobrou dela. O que o Alder tinha na cabeça? Manobras estratégicas estão além da minha alçada. Avisa a ponte que estamos indo ver o Capitão Alder. A ponte está bloqueada desde o ataque. Ethan, obedeça a Gibson. Entendido. Contagem, chefe. Quantos voltaram? Os caras 2S estão na rede. Depois, com você. Filha da puta. Olhem isso. Precisamos encontrar o Capitão. Yaya, não se sacrifica a tripulação quando se está em desvantagem. Vamos para a ponte. E consiga um cateter. Já! Todos os oficiais da divisão reúnam-se na ponte. Repito, todos os oficiais da divisão na ponte. Eles nos pegaram. O Capitão protege seus homens, Solt. Ele deveria ter recuado. Vamos abrir. Todos os oficiais da divisão na ponte. Eu ajudo vocês. Sabia do Assistente Omar. Decisão difícil que seu Capitão tomou. Nos custou bons homens. Não precisava acontecer. Não desse jeito. Com todo o respeito, Venente, o Capitão fez certo. Fez o inimigo recuar. O dever do Capitão é manter seus homens vivos. Nem sempre. Nem sempre. Abra um caminho para o Capitão. Cadê ele, Bolt? Cadê o Capitão Alder? Bem aqui, senhor. Gator. O Capitão morreu. Foi junto com a nave? Subcomandante? Não está mais com a gente, senhora. Tudo isso aconteceu na batida? Sim, senhor. Então, quem está no comando, Gator? Como oficial de maior patente a bordo, acho que é você, senhor. A Tigris, prepara um transporte para ver a bordo. Entendido. Radar ligado? Continua girando, senhor. Preparei os transportes da Raven para evacuação. Quero nossas baixas retiradas. Oficial de salto, coloque-nos em movimento agora. Entendido. Engenheira McCollum a caminho. Sargento Assistente, pode nos ajudar? Farei o que precisar de mim, Tenente. Solte, está comigo? Sempre. Gator, ligue para o Almirante. Copiado. Oficial de comunicação. Stridescom, Top Cat Sovereign. Entendido. Capitão da Tigris, a bordo. Capitão Farren. Tenente, quem está no comando aqui? Tenente Reyes, líder da SCAR. Capitão, estão todos bem? Intactas. Senhor, Almirante Reyes na linha. Pode passar. Capitão Farren, senhoras e senhores, bom ver vocês. Senhor. Serei bem claro quanto à nossa situação. Nós agora estamos em guerra com o Settlement Defense Front. O uso da força bruta pelo Capitão Alder obrigou o inimigo a recuar. Nesse momento, a Tigris e a Retribution são as duas únicas naves que nós temos. Nosso plano de ação agora é ganhar tempo para a terra enquanto reconstruímos nossa frota. Entendido, Almirante. A Tigris está preparada. O ataque de hoje não se limitou a Genebra. O SDF lançou um ataque ao mesmo tempo no Portal da Lua. E aqueles terminais de carga são essenciais para reconstruir nossa frota. A missão de vocês é retomar o porto. Nossa sobrevivência depende disso. Vou promover você a comandante. Você agora é o capitão interino da Retribution. Entendido, Almirante. Mantenha o inimigo longe. Boa sorte, capitães. Desligando. Não temos esquadrilha. Iremos sem uma. É assim que fazemos na infantaria, demente. Enviaremos os marinos com a Retribution. Eu vou manter a vigia da Tigris. Vamos ao trabalho, capitão Reyes. Tomem cuidado. Todos vocês. Você também, capitão. É uma grande responsabilidade, capitão. Você tem pouco contingente e armas. Tenente Salter e eu iremos com você. É um ataque em solo. O lugar do capitão é na ponte? Não é esse, capitão. Não hoje. Marines, venham com a gente para ver as coisas. Não convém, Zanfibim 5, sargento assistente. Copiado. Vamos indo, Gator. Portal lunar. Sim, senhor. Traçando a roda. Avisarei quando pronto, capitão. Comandante. A sala de operações do capitão Older agora é sua. As coisas dele ainda estão no lugar. Valeu, Boltz. Para o indomável capitão John Older. O capitão está morto. Vida longa ao capitão. Ei, Nick. Sim? Você consegue. Você é o melhor de nós. Isso é um grande elogio vindo de você, Nora. Fez por merecer. Vou te dar um minuto. Pronto. Senhor, sua chave agora tem autorização de ativação para iniciar o saldo. Confere. Troca feita. É a capitão Ferry, da Tigris, para o comandante. Pode passar. Capitão, estaremos do lado de fora da área de operação. Manteremos posição juntos com a Red até seus marines terminarem. Bom voo. Desligando. Com você, capitão. Deu saldo. Partindo em 3, 2, 1. Fogo no CPU, no setor 3 da Ponto. Status. Precisão de local. Ponto 97. Integridade do casco abaixo do normal. Conseguiremos, Gator. Vamos entrar. Devagar e sempre. Saindo da queda. Influxo em 3, 2, 1. Apaguei o fogo. Entendido, Tenente. Tigris pronta para dar apoio aéreo. Avise quando seus marines estiverem prontos. Tigris aguardando. Vamos partir. O comando é seu, Gator. Sim, senhor. Tenente, capitão, no arsenal. O Esquadrão do Sargento Omar está no convés. Por que o Sargento Omar está tomando a liderança? É uma operação conjunta, solte. Ele é um Marine Senior a bordo. Ele desrespeitou você. Não deixe ele te irritar. O Oficial Grid espera vocês dois no arsenal, capitão. Grif? Tenente. Limpei o máximo possível aqui, já que nós teríamos visita do capitão. Nada mudou, Grif. Falando em mudanças, vamos esconder seu equipamento, Steel. É um Vogue Grid. Arma de energia. Acabei de receber a varretura da superfície. Mal vou te esperar para imprimir ela. Então, qual operação? Reforçar o portal lunar. Acho que assim já vai servir. Não desista nunca, capitão. Não nessa vida. Acaba com ele, senhor. Estamos com você. Temos que estar à frente deles. Isso não é procedimento operacional para tudo. Em desvantagem. Não superados, Tenente. Quando viramos desfavorecidos? Uma hora atrás. Atenção! Forças terrestres ao convés anfíbio. Repito, forças terrestres ao convés anfíbio. Estamos bem. Certo? Comandante? Não é assim que buscamos promoção, Ethan. Não, senhor. Você é o homem certo, Reyes. Que Walder descansa em paz. Hangar indo bem? Afirmativo. Com os melhores. Ethan, quero você nessa com a gente. Entendido, senhor. Cabo Brooks vai te preparar. Capitão Reyes, Tenente. Vão precisar de impulsores também. Obrigada pelo cuidado, Cabo. Fica fria, solto. Que nem gelo, capitão. Aqui é o primeiro Tenente. Preparar para as operações do convés anfíbio. O que são essas mochilas, senhora? Elas potencializam pulos e corridas na parede. Dá controle na gravidade... Sabia disso tudo, Ethan? Sabia, capitão. Acho que a voz da Tenente acalma. Todos a bordo, Tenente. Pronto, Nunes. Nave 1, caseira esquerda. Atenção de seis. Soldado, pode subir. São dezoito, senhor. Para nossos oficiais. E esse cara? Qual o seu trabalho aqui, Drone? Ordem do Capitão Sargento Assistente. E é robô, não Drone. Boa tentativa de humor, senhor. Não sou o senhor. Trabalhe para viver. Controle seu robô ou jogo ele na eclusa. Eu sei o que eles fazem. Não será necessário, Sargento Assistente. Ethan, estacione. Ah, senhor. Os rovers estão cheios, capitão. Ele não precisa sentar. Sem problema. Sobe, Ethan. Segura firme. Sim, senhor. Preparar. Chega para lá, robô. Olhem seus HUDs. Informem-se ou lamentem-se. Sargento Assistente. O Portal Lunar da Terra está sitiado. Para defendê-lo, a Retribution enviará duas equipes, Alpha e Bravo, 1 e 2. O objetivo principal é retomar o porto. Uh-hu! Uh-hu! Máscaras! Líder da Tigris, na escuta? Na escuta, pronto. Afirmativo. Estão nos atacando, senhor. Precisamos inserir agora. Abra um converso, anfíbio. Estamos sendo atacados. Pronto, Gator. Corta a corda. Acabei com ele. Alpha 2 abatida. Alpha 1 dentro. Grafo, Gator. Sai daí. Posição de defesa. Terminal ao nosso, sargento assistente. Não preciso das suas coordenadas. Combinado! A direita! Peguei ele! Derrubem ele! A direita! Tope a boca! A direita é difícil. Aguente em firme! Preparar! Ethan, tudo bem? Maravilha, senhor. Direção eficaz, sargento. Não se meta comigo, Ethan. Vamos nos equipar e tomar o terminal. Enviar o SDF de volta pra casa. A área está isolada. Incluso de emergência aberta. É nosso ponto de acesso. Vamos entrar. Só vem a gravidade. Motões baixos. Máscaras. Vamos! Atenção! Bloqueio do terminal em andamento. Por favor, evacuar imediatamente. Estão atirando nos civis. Atire os costas. Atirar um. Atirar um. O SDF não faz prisioneiros. Está bloqueado aqui. Sem passagem. Vamos tentar o segundo andar. Por favor, evacuar imediatamente. Todas as unidades. Aqui a guarda costeira 1. Por favor, mantenham a calma. E prossigam para a saída mais próxima. Terminal do terminal. Vamos para lá. Vamos para lá. Vamos tirar a guarda costeira da lama. Skars, vamos à frente. Temos que passar pela porta. Eu te ajudo. Saguão C. Guarda costeira está perto. Alpha para a guarda costeira 1. Nós estamos chegando a isso. O Pronto, escuta! Defenda suas posições. Toma! Nos tiradores estufados! C, eles já terão sair! Veja! Isso! Faz eco Studios. Finca Kontuvias. O que é isso? Atenção! Todo mundo inteiro? Estou bem, Ethan. Você? A todo vapor, senhor. A terra vai estar em apuros se não tomarmos o porto de carga. Duas naves de cerco dão conta da defesa. Negativo. Elas precisam de apoio. Há tropas aliadas em confronto aqui em cima. Estou vendo o braço. Kishima, qual é o seu status? Estamos sob ataques pesados. Estamos às seis. Chegando para apoio. Entendi. Merca! Passou de ônibus! P. 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 O que é isso? 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 Estão bloqueadas. Vamos. Senhor, encontrei outra coisa. Aparecem posições das naves inimigas. Consegue pegar isso? Já baixei tudo, senhor. Ótimo. Vamos nessa. Líder Tygnes, armas desativadas. Indo para a extração. Sargento, tire-nos daqui. Belo trabalho, Ethan. Bravo Zulu, sargento. Equipe Scar, aviso. Aerys está vindo com tudo na zona de combate. Tire sua equipe 19 agora, capitão. Quanto tempo nós temos? Três minutos no máximo. Líder Tygnes, espare à vontade. Entendido. Perigo próximo. Perigo próximo. Pelas portas, andem. Vai. Hilton. Aguente aí. Estou por você, Rays. Líder, o salto da Aerys é iminente. Não podemos aguentar mais. Eles estavam pegando leve. Vamos correr para a sala de controle. Vejam-se. Despressurizando. Segure-se. Tygnes, precisamos de naves. Copiado. Copiado. Enviando Jackals. Atiradores se aproximando. Adiante. Copiado. Suba. Um, dois travados. Vem. Vire e acelere. Tygnes, Scars liberados. Copiado. Atacando com tudo. Isso aí. Alvo neutralizado. Missão cumprida, Tygris. Skar está a caminho. Estraticon liberou o Tygris para prosseguir fora dessa roda. Sem dúvida, nossos caminhos se cruzarão de novo. Só resta a gente para manter o inimigo longe de casa. Bom voo, Capitão Reyes. Agradeço, Capitão Ferry. Capitão Reyes, despacho prioritário do Almirante. Entendido, pode passar. Sim, senhor. Comandante Reyes. A Estraticon decodificou uma transmissão de frota do Almirante Cote. Seis horas antes do ataque. Entendido, Almirante. Proceda. Hoje, o fronte embarca em uma conquista. Aqui e agora, erradicaremos a autoridade e a influência da Terra. Nosso mundo é só o começo. Onde eles estão morrendo. Não basta nos libertar. Nós iremos quebrá-los. As cidades deles queimarão junto com as pastas de sua história. Marte o Zé deus. Capitão, eles não vão parar até tombarem o nosso mundo. Essa pode ser nossa última batalha. Entendido. Atualização do conserto da nave, senhor. Hangar no ar de novo. Boa notícia. Vou preparar um relatório pós-ação agora mesmo. Ethan, acompanhe o Sargento Omar. Ajude-o com o RPA. Sim, senhor. Eu dou conta, capitão. Não tenho dúvidas. Já sabe sua ordem, Ethan. Sim, sim, senhor. Os dois vão ter que ficar frente a frente. Uma pena perder isso. Eu aposto no Omar. Eu vou de Ethan. Você entrou numa nave inimiga? Não posso confirmar nem negar, chefe. Entenderei como um sim. Entenda como um baita sim. Fazendo muita história hoje. Vamos subir, Reyes. Ver o que temos. Isso pode ser verdade de dois gêneros. Quais? Bem, nós mantemos eles na linha com essas operações táticas. Ou? Ou o SDF nos bloqueia e nós não voltamos pra casa. Nós vamos voltar, Solte. Eu sei. Vai ser um dia longo, Fever. É, seis dentro, doze fora. Hoje não vai ser bom, Reyes. Capitão conectado. Leme, pra esquerda. Curso 270. Sim, senhor. Alguma novidade daquela informação? Mac, quer vir explicar? Quando o capitão quiser. Capitão, a engenharia e a ponte peneiraram um rec do item da captura. É uma mina de ouro, senhor. O que temos aqui? Aquelas são a Rats e a Tigris. As outras são a SDF. São naves inimigas. As naves SDF rastreiam umas às outras. Nós marcamos algumas das posições delas. Podemos atacar ao seu comando, senhor. Bom trabalho, chefe. Toda vantagem é útil. Eu entendo. Já estive no seu lugar, comandante. Você já foi capitão, Mac? Por que desistiu do cargo? Cometi o pecado mortal que parte um comandante ao meio. Eu me importei. Todos nos importamos, chefe. Mandar homens pra batalha não é pra qualquer um. Então as máquinas estão nas minhas mãos agora. E nós estamos nas suas, capitão. Nós temos que nos esforçar para atingir o SDF e reconstruir nossa frota. Qual é o nosso alvo? A lua de Saturno, Titã. Lá há uma estação de combustível do SDF. Você vai pousar fora do perímetro de patrulha deles com fuzileiros para vigiar a zona de pouso. Com as tropas na superfície, destrua a torre de combustível principal. A torre será nosso alvo. Afirmativo. Isso manterá o inimigo na defensiva e longe da terra. Capitão, mentiria se eu não admitisse que tenha inveja disso. Me juntaria a você se pudesse. Desligo. Troca feita. Vá pra entrega. Alarme de poluição. Salto em três, dois, Um. Avaliação. Piorou. Precisão de 0.86. Pode continuar no curso, Gator. Trabalhando nisso. Alta tensão no casco. Vamos comer poeira. Nove a um, não. Dez por cento sim. Plane pra entrar. Três, dois, um. Relatório. Margem de erro de 0.5. Ótimo salto, capitão. Doou bem, Gator. Bom, mostre o arsenal para o capitão. Sim, senhora. Velocidade mais de um a sete cento metros. Deve ser supersônico a novecentos metros. Apenas na velocidade máxima. Capitão, estamos armando a infantaria para ir a Titã. Reúnam-se no converso de voo em cinco. Sargento. Sim. Vou indo. Tenho umas carabinas pra preparar pra você. Obrigado. Você já desceu em Titã? Já. Operação? Não. Meu pai? Trabalhava no depósito de petróleo. Trabalhou lá por 30 anos. Se aposentou antes do SDF assumir. Vamos acabar com eles. Pode apostar. Já está na hora. Como vamos executar? Operação conjunta. Você e eu. Entendido? Afirmativo. Equipe pequena. Armada. Vamos invadir uma área negada. Sim. O lado bom daquela situação é que o SDF não pediu permissão naquela época. E nós não vamos pedir agora. Meus jacks já estão aguardando. Faço o que você fez no portal. E vamos fechar este lugar. Fico feliz em ajudar. Orgulho não passa de bobagem, Reyes. A missão é em primeiro lugar. Afirmativo. O credo da marinha tem a palavra orgulho escrita nele. Sabia que tinha algo que eu não gostava em vocês. Explica o uniforme branco e os submarinos. Submarinos? É. Só a marinha construiria um navio para afundar. Vamos nos equipar e mandar ver. Sim, claro. Capitão? Sim. Vamos trazer o Ethan junto. Eu quero ele na equipe. Ele vai ficar feliz de ouvir isso. Ele respeita muito a marinha. Bem, como ele deveria? Ethan, vamos lá. Responda, Raven 2. Preparamos um hardware para você, comandante. Equipamento saindo. O homem sabe o que ele quer. Boa sorte, senhor. O que me diz, sargento? É hora da ação, capitão. Posso te arranjar um imediatamente. Negativo, chefe. Não vai ser repetido. São os homens que eu procurava. Como estamos, chefe? Raven 2, no portão. A resistência subsônica da atmosfera de Titã não é piada. Quem está pilotando o transporte? Boggs. Ele vai te levar tranquilo, mas o trajeto vai ser turbulento. Você enjoa, sargento assistente? Nunca. Há uma primeira vez para tudo. Transporte por aqui. Preparem-se. Vamos. Prioridades. Aguanta firme, Kashima. Vai ser agitado. Não é problema, sargento. Não há vergonha em liberar o almoço. Tem um belo lugar para o senhor. Lado esquerdo do capitão, número um. Agora, guarda o texto mais para os relatórios das oito horas. Relatórios das oito horas serão recebidos no combadilho pelo oficial executivo. Olha quem chegou. Oh, lugar errado, homem de metal. Ei, sem perigo, sem perigo. O robô está comigo. Ejeite sua atitude. Senta aí, soldado. Sargento assistente. Somos código 1, capitão. Anuncie o lançamento, Boggs. Sim, senhor. Preparem-se. Cinco, quatro, três, dois, um. Livre. Segurem firme. Aqui vem. Pessoal, olhe-se em mim. Em relação ao Ethan, atestarei pessoalmente por esse filho da puta de metal. Ele é um de nós. Ethan, qual a política da marinha em caso de tiroteio? Mande os marines. Isso era para o seu capitão. Tudo bem, Kajima? Oh, sou um pouco tonto. Dez segundos até a zona. Respiradores! Limpo. Brooks, para a porta. Vamos ser claros sobre o objetivo. Desceremos por fora da refinaria e marcaremos a zona de pulso para a equipe de ataque. Claro, hein? Bem-vindo! Vá no alto! Vamos lá! Achei uma coisa. Esse lugar já foi melhor. O SDF invadiu e transformou isso num campo de trabalho. Meu velho conseguiu escapar a tempo. É, não acho que esse pessoal teve tanta sorte. Isso tudo é uma merda. Pelotão, por aqui, por aqui. Precisamos liberar aqui e chegar na torre de combustível. Brooks, Kajima. Tem cobertura. Capitão e eu vamos pela esquerda. Sargento. Ethan, dê apoio a eles. Perotão. Atividade inimiga. Logo em frente. Esses quadros têm robôs persecutores. Fique na sombra, senhor. Teor, o seu rádio indica a perseguição dos inimigos. Se o medidor ficar baixo, você não será bem. Entendi. Vamos cobrir a área, capitão. Espere. Estamos todos perto. É com vocês, marines. Temos trabalho, Kajima. Tudo livre para o seu bife. Copiado. Vem aqui comigo, capitão. Por aqui. Grupo fechado. Jogando antigravitacional ao meu sinal. Vai. Ele já era. Vamos por aquele posto. Vamos abrir essa porta, capitão. Brooks, Kajima. Estamos avançando. Comecem a entrar. Copiado, capitão. Parece uma boa zona de pulso. Tem espaço para duas Ravens descarregarem. Vou chamá-los. Retribution, Raider 1-1. Temos área de pulso. Requisitamos artilharia pesada. Copiado. Carga aérea chegando, Raider. Temos que barrer a área antes de autorizar o pulso. Espalhem-se. Armas livres ao sinal. Raider para a nave. Sinalizador pronto. Liberada para pouso. Copiado? Copiado. Forças. A caminho. Mativa. Três segundos. Três segundos para o pouso. Afastem-se. Ravens descendo. Depois de liberar aqui, seguimos para a torre de combustível. Se detonarmos essa torre, o STF fica sem combustível. Isso aí! É disso que eu estou falando! Nunes! Estamos lutando junto nessa coisa. Sargento Ficheico. E quem era bacana colocou isso com uma armadura. E se quer um presente para o capitão. Então o que estamos procurando aqui? C-12 de combate. Disparo manual. Pouco cérebro. Muito custo. Certeza que está do nosso lado? Espero que sim! Ele é tipo uma versão mais legal do Ito. Não foi engraçado. Ouçam. Combustível a meio quilômetro do canyon. Sigam seus veículos pintados de perto. Meu pessoal comigo. E bem-vindo! Nós temos uma estação para tomar. Temos portão. Vamos começar! Escaneiem seus setores. Estamos chegando. Outro cargueiro acima. Muita gente mesmo passa por aqui. Torre! Lado esquerdo. Esse é o nosso lado. Vamos nos preparar lá em cima. Ver a organização da área. Segurem-se! Abaixem-se! Vamos nos furtos! Capitão, use as armas C-12! Troca-se! Contato! Incrível! Vá! Vá! As avas não estão prontas! Vamos acabar com eles! Temos que chegar a turba! Lime! Paz, por gentem! A CIDADE NO BRASIL Aqui é Docs 2, vamos bater no mundo! Agora é só a chance de for o fim dessa passagem. Isso! Manda um ver, Capitão! Você teria sido um ótimo marini, Capitão. Não é tarde para você entrar na equipe SCAR, Sargento. Sim, senhor! Capitão, se os circuitos dele não estiverem danificados, posso conseguir reiniciar os setores. Vamos, vamos! Nossa garota, a gente está na briga! Isso que ele talvez tem! A área está bloqueada! Entendido! Toda estátua! Usem blindagem na torre! Fever, Raider, estamos na AOR. Mantenha o suporte aéreo em espera. Copiado? Não copiado, Raider. Eu repito, não copi... Fever! Solta! Pode repetir! O canal caiu! A tempestade está piorando! Cuidado, o inimigo está vindo! Pode ser o nosso suporte aéreo. O inimigo está vindo! O inimigo está vindo! Proteja-se agora! Tudo bem, senhor? Pode correr? Isso, vai, Eita. Entrega minha mão, Rui. Fora! Me ajude abrir isso, Capitão. Vamos, vamos! Dentro! Dentro! Dois atrás de mim. Aqui, o Almirante Sarenkot da Olympus Mão. Todas as forças de Sarenkot deverão se entregar para a execução imediata. Corte. Não vamos morrer de joelhos. Nem aqui em nenhum outro lugar. Temos que sair antes que atinjam a nossa posição. Vamos esperar pelo meu suporte aéreo. Tenho cativo. Quero uma bandeira daquela torre. Nunes se foi. Somos só nós agora. Estamos entrando com o que temos. Fazer ou morrer. É sua recomendação, Sargento Assistente? Sim, senhor. É. Vamos destruir a torre de combustível. Essa é a missão. Sim, mas temos que ir agora. Eita, desbloqueie o elevador. Sargento Assistente. Capitão, vá para o telhado e nos cubra com sua arma pesada. Eita, você vem comigo. Sim, senhor. Por aqui, senhor. Vejo vocês dois no inferno. Pode apostar. Vamos subir e procurar uma saída. Capitão Reyes. Não há chance de vitória. Nós enterraremos seus irmãos. Cataremos seus filhos. Morte não é desolto. Estou em posição. Os reforços chegaram. Isso aí. Temos suporte aéreo, capitão. Retribuiu-se, esperando o zero quatro zero. Vejamos do que você é feito, Cote. Eu me encarrego desse aqui, capitão. Cuidado extremo, Gator. É como cuspir no inferno, senhor. Salvei sua pele. Por que demorou tanto? Sem comunicação. Mais vinte e resgatamos. Bem na hora. Atenção, seu HUD, para o relatório. Nossos C-12 veículos de ataque foram derrotados. Sem a munição que eles traziam, precisaremos de ataque aéreo para tomar a dor. McCollum projetou uma turbina de ventilação a gás. Se acertarmos, a pressão aumenta e a torre explode. Vamos lá? Bom trabalho, Marines. Scars vão assumir daqui. Entendido. Prepare-se e nos orgulhe. Copiado, sargento assistente. Faça sua pintura de guerra, Reyes. Vamos explodir as coisas e ir para casa. Você pode abrir a turbina de dentro. Vá em frente e pouse. Scars 2, entendido. Estamos em posição na turbina 1. Entendido. Me dê cobertura. Estão dois passos na sua frente, Fera. Vá pela esquerda. Tudo pronto para encerrar a missão? Sempre. Troca! Vira o cinto de cima! Cuide disso. Eu vou dar a volta. Tome cuidado aí embaixo. Turbina exposta. Copiado. O perigo se aproxima, Raider. Turbina destruída. Todos Scars. Atenção. Turbina destruída. Fusível aceso. Vamos obter o visual da detonação daquela torre. Siga esses canos e assista aos fogos de artifício. Vamos acender essa vela e ir para casa. Vá. Puta merda. Eu diria que essa detonação foi confirmada. Que belo sinalizador vocês tem aí, equipe Scar. Que bom ver você, Gator. Achei que você já era. Somos dois. Fomos capazes de despistar a Olimpos na camada de nuvens. Bem, vamos dar o fora daqui antes que ela volte. Estamos prontos, Raider. Todos os Scars estão autorizados para o lançamento. Copiado. Voltar à base. Sistemas de lançamento preparados. Vamos lá. Ignição. Retribution, vamos voar. Entendido. Iniciando propulsores. Retribution, passando para 19.000. Acelerando. Entendido. 35.000 passando para Mach 1.5. É o leuço. Merda! Onde está? Onde está? Capitão ferido! Sai! Sai! Estou sem propulsão. Vamos lá, vamos lá. Está bem atrás de nós. Manobras de evasão. Funciona, porcaria. Propulsões desconectadas. Estou aqui. Estou aqui. Se mexa, vá para a RAF. Acelera. A gente vai sair perto. Sim, senhor. Brozak foi abatido. Atacar! Atacar! Acerto. Estou tentando. Capitão, precisamos dejetar. Não, eu consigo nos colocar para dentro. Impacto iminente, senhor. Precisamos cair fora agora. Vem, 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 vem. 1-1 abortando o voo. 1-1 abortando. Rasco danificado. Compartimentos 12 até 21 danificados. Retribution, cessar confronto. Recuar. Vários sinais se aproximando. Saia da zona de combate. Agora! Não, não vamos deixar você para trás. Kator, saia daí. Isso é uma ordem. Entendido, senhor. Vamos voltar. Vento favorável, 1-4-1. Oxigênio esgotado. Capitão, seu traje. Fui atingido na cabine de comando. Cortei o braço direito. Que situação ruim, senhor. Oxigênio esgotado. Capitão, não está parando. O que eu faço? Deixa pra lá, Ita. Não posso, senhor. Você é o meu oficial no comando. Minha missão é você. Quem disse? Eu sou o hardware, senhor. Sou descartável. Não, não. Você é meu irmão, Ita. Seu irmão roubou o falante? Afirmativo. Mas... Eu sou o irmão bonito, senhor. Sem dúvida. Parece que aqui é o fim da linha pra nós, parceiro. Acho que estou com medo, senhor. Eu também. Fique comigo, senhor. Senhor. Capitão. 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 Capitão, você está me ouvindo? Capitão Grace? Ele está acordando. Isso aí, marinheiro. Abre os olhos. Aqui é Capitão Farron, da Tigris. Batimento cardíaco estabilizando. Gases sanguíneos adequados. Ele é o chefe Bryant Ling, médico da Tigris. Cadê o Ita? Bem aqui, senhor. Você está na minha nave, a Tigris. Estou te levando de volta para a Retribution. Minha nave! A tripulação! A Retribution está em boas mãos. Senta ele. Ela está bem ali. Em toda a sua glória. Quem contatou você? A Tenente Salter. Ela pediu pro almirante uma equipe de remoção. Devido às circunstâncias, ele considerou o resgate arriscado. O Rhaenys não autorizou o resgate? A guerra não tem amigos, Rhaenys. Talvez minhas motivações sejam egoístas, mas eu não pretendo lutar aqui sozinha. Chamei um piloto e duas naves e partimos para sua última localização. Como você lidou com a velocidade radial? Com o empuxo gravitacional e o que nos faltava, sorte. Abrimos os braços do Ita na força. Ele não te soltava, protegendo seu capitão até o fim. Valentia destemida, Ita. Pavor imensurável, capitão. Você é muito humilde. Obrigado, Farron. Salvou nossa vida. Somos uma fraternidade de dois. Perder cinquenta por cento do contingente não dá. Bem-vindo, capitão. Assime além do dever, Farron. Um risco calculado, tenente. Vou voltar para Tigris agora. Vamos trabalhar. Toma cuidado com ele. Capitão, por favor, eu sei me cuidar. Ita, vai na engenharia. Veja com a Max, você está inteiro. E você, senhor? Não se preocupa comigo. Quero ver me impedir, senhor. Solta. Soube que você... Tá pronto? Sempre. Tripulação esperando, capitão. Capitão na ponte. Senhor, Almirante Raines, na linha. Rain Man não perde tempo nenhum. Tragam ele. Ponte selada. Capitão Raines? É muito bom ver você, filho. Antes de tudo, eu tenho informações confidenciais apenas para você. Me encontre no seu escritório. Sim, senhor. Oficial, estabeleça a conexão do Almirante ao escritório do capitão. Verificado. Conectamos. Prossiga, Almirante. Atualização sobre a sabotagem da Aedes. Nossa equipe concluiu a avaliação forense do STF, que agora conhecemos como Ryan. Achamos um dispositivo plantado no prisioneiro. É um transponder. Está funcionando. Que informações ele envia? Criptografando. Enquanto isso, informei a Solter sobre acontecimentos que precisam da sua atenção. A guerra continua, Capitão Raines. Derrota não é uma opção. Desligo. A conexão segura foi finalizada, senhor. Obrigado, oficial. Relatórios mais detalhados estão na sua mesa, Raines. Ou escolheremos a próxima missão. Mapa atualizado e disponível quando você quiser. Tigris está partindo. Bom voo, Farron. Faça uma boa viagem. Com o senhor também, Capitão Raines. Atenção do Helmonte. Essa é a natureza da terra. Este é Vesta 3. Polônia de Mineração. Nos fornece matéria-prima para reconstruir a frota. A carga de hoje não saiu do porto. As 18 horas, o QG Vesta se desligou. As tentativas de contato desde então falharam. Como é a segurança deles? Mecanizado. Robôs guardam o complexo. Nossa missão é avaliar o que aconteceu e relatar para o almirante. Reconhecimento especial. Ele está pegando leve. Não tenho certeza. O que temos? O asteroide não está ali, senhor. Sua órbita está muito longe do seu curso natural. Rastro de radiação. Para onde ele vai? Para o Sol, senhor. Está perto? No limite da fronteira operacional, capitão. O nosso equipamento aguenta? Se os reparos da explosão aguentarem, poderemos lutar. Vamos com tudo, capitão. Vocês ouviram o cara. Vamos lá. Apostos, estações de entrega. Alarmes colisão. Unidade preparada. Nave pronta. Tudo pronto. Nos tire daqui, Gator. Pularem. Três, dois, um. Filtros UV, polarizar o vidro. Entendido. Margem de erro, ponto 01. Muito bem. Onde está o asteroide, Gator? As coordenadas eram um curso de interceptação. Vesta 3 deve... Bem ali. Confirmado. Vesta 3 diretamente na proa. Igual em velocidade. Estamos na cola. Ótima pilotagem, Gator. Bom trabalho, pessoal. Bolt, diga ao Omar para levar sua equipe para o converse de voo em três. Gator, prepare uma Raven. Você pilota. Salt, você vem comigo. Como você está, Raider? Qual foi a contagem oficial, Salt? Do quê? Do ataque da Olympus. Quantos nós perdemos? 16. Você ouviu, Mac. Essa merda não é fácil. Vamos trabalhar. Descansar. Kashima, você é meu copilão. Tá longe da preguiça e hora. Tudo em cima? Ainda de pé, sargento assistente. É isso aí. E o Ethan? A Mac o liberou para combate. Filho da mãe forte. É a nossa hora, Raider. Vem, estamos bem no alto. Tenente solto, liberado. Propulsores em 3, 2... Separação. Alcance de varredura em 30. Verifiquem as frequências de sinais de emergência. Entendido. Rádio ligado. Nenhum marine chegou tão perto assim do Astro Luz. Ouviu isso, Tenente? Batemos um recorde. Cala a boca, Cash. É uma ordem. A rotação do asteroide varia. Um minuto para mais ou menos. É 100 vezes uma rotação normal. Vamos olhar o lado de dia. 482 graus? Puta merda. Luz da cobertura, solto. Entendido. Temos um sinalizador. Não, ninguém sobreviveu a isso. Nós não sabemos. A instalação torrou. Vamos voltar e avisar ao Raines. Temos que achar um lugar para pousar. Não aconselho isto. Sargento assistente, você escolhe a missão, Capitão. A missão não te escolhe. Nós vamos descer. Busca e resgate. Sim, senhor. Veja um hangar à frente. Podemos descer dentro, longe do sol. Proxiga. Entendido. Descendo. Impulsora do picaço. Vamos lá. Os sobreviventes vão para casa. Amigo, atenção. Se separarem solo, pode ser catastrófico. Fiquem juntos e longe do sol. Entendido. Vamos encontrar estes civis vivos ou mortos. Avançam. Vai, vai. Certifiquem-se de que a barra está limpa. Vivo. Entendido. Entendido. Segurem. Versa em entrada. Caraca. A energia da estação liga e desliga com o sol. Os geradores devem ter espiritado. Naquela luz, a gente brisa. É, o próximo ciclo da noite começa a qualquer momento. Temos que nos mover na sombra, não tem jeito. Solta, tem razão. Os painéis solares no caminho darão cobertura. É a nossa hora. Preparem-se. Agora. Vamos! Caralho, essa coisa foi fofo. Você que pentiu, Kashima. Os geradores não aguentaram a carga. Temos poder com a luz e blackout com o escuro. Vamos ficar de olho. Usem pra nossa vantagem. Que doideira. Vocês ouviram isso? Achei a ponte. Ensina de Jardim. Foi pego do lado de fora. Esse passou do ponto. Estou vendo uma estrutura grande. Só precisamos chegar na cruz. Solta, baixinho. Vamos rápido. Com você, Kamo. Vamos. Da fora! Abre a porta! Está dentro. Vamos! Ativa em emergências. É, pra mim a situação se qualifica. Continuem andando. Com o senhor, capitão. Que merda. Vem aqui. Achei uma coisa. Já estou indo. Acha que ele estava trocando tiro? Parece que sim. Pobre. Acho que esses dois não se deram no poder. Acho que o Ethan tinha razão. Sobre essas coisas se rebelando? Os robôs de segurança atacaram? Não conseguem fazer, né? Com cuidado. Respiradores. Chequem seus setores. Vamos procurar por sobreviventes a partir daqui. Junto comigo, Reis. Bem atrás de você, Fever. Atrás de você. Vants, operários. Não armados. Por que estão se movendo assim? Tem sangue na parede. Tem um civil morto aqui. Tem mais? Parece que o pescoço está quebrado. Jovem! Se machucou, o Tenente? Ela está bem, Cash. Limpo. Tudo limpo. Capitão Reis. Acho que encontramos nossos servidores. São eles mesmos. Onde eles estão? Perto. Área de pulso sobre as minas. Tem razão, Capitão. Salt, volte para o Raven One. Quero você em posição para evacuação. Entendido. Informarei a Redd e Sabela. Entendido. Escutem. Vamos tirar essas pessoas daqui. A mina fica logo em frente. Uma reta. Vamos lá. Sargento assistente. Viver, Raider, estamos em posição. Qual o seu status? Voando. Contato com a Reddibution falhou. São as erupções solares. Não sabem de nós. Podem estar armados. Cuidado ao atirar. Não queremos acidentes. Agrupar. Força chato! Força chato! Eu atiro a desse patrão! Sou o comandante Nick Reis. Viemos resgatá-los. Graças a Deus. Vai tirar a gente daqui? Temos um transporte pronto para evacuação. Senhora, sabe o que aconteceu? O circuito interno capturou isso. Uma nave do SDF veio do nada. Aquela coisa era enorme. Abriu fogo, tirou o asteroide de curso. O Olimpo esteve aqui, capitão. Nossos mechas nos atacaram. Não foi acidente. O SDF deve ter mexido na programação. Encontrou algum outro sobrevivente? Tinha outro com a gente, mas... Só restou vocês. A plataforma de pouso é lá fora, mas ela está com um escudo térmico. O material aqui é altamente explosivo. Certo. Vamos nessa. Se abrirem a plataforma, o pouso vai entrar aqui. Você quer sair daqui ou não? Prepara seu grupo. Vamos ter que correr até o transporte. Te levaré ao interruptor, mas não vou acionar. Fever, Raider abrindo uma ZP para evacuação dos civis. Aviso que a extração será sob tiros. Copiado. Estou em posição. Ok. Essa alavanca, abrem as persianas. Espero que saiba o que está fazendo. CP aberta. Fever, usem as sombras. Você também. Marinos, protejam seu grupo. Atirem quando puderem. Atenção do transporte no ciclomotor. Nós estamos em companhia. Atenção do transporte no ciclo. E deixá-nos em casas. Atirem quando puderem. Atirem quando puderem. Atirem quando puderem. Atirem quando puderem. O que é isso? O que é isso? Eu vou voltar. Não ganhamos tempo. Oma, filha da paz. Aguardem. Estamos esperando o Bunomar. Temos que ir agora, Sargento. Não vou conseguir. Deixe-o. Vai. Não vou fazer isso. A missão primeiro. Vai, agora. Não, não. Solta-os. Para. É uma ordem. Sargento. 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 Para essa coisa. Temer a volta. Para trás. Ele ainda está lá. Temer a volta agora. Perdemos ele, senhor. Abandonamos ele. Cabo. Você não pode fazer nada, capitão. Eu te dei uma ordem direta. Eu piloto essa nave. É o meu trabalho garantir o nosso retorno. A gente decola ao meu comando. A gente nem deveria ter ido lá. Isso não cabe a você. A missão em primeiro lugar. Palavras do Omar, não minhas. E levar a equipe de volta, Solta. Fazemos os dois. Capitão. Ele que quis ir. Ele não precisava, Cabo. Dois segundos, Solta. Ele só precisava de dois segundos. Eu precisava desses dois segundos para deixar a área. E se fosse eu? Que pergunta é essa? Teria me largado lá? Eu não sei. Você sabe. Hesitar e levar um tiro na cabeça, Ray. Sabemos disso. Não tinha outro jeito. Sempre tem outro jeito. Nem sempre. Desde quando? Desde que virou capitão. Pode falar, Gator. Recebemos um relatório de emergência, capitão. Qual a sua estimativa? Estamos indo agora. Precisamos de você na ponte, senhor. Entendido. Temos civis a bordo. Entendido. Vou preparar a chegada. Desligando. Desligando. Esse dia não acabará tão cedo. Vamos esquecer. Lutar contra o nosso inimigo e não entre nós. Você tem autorização para fazer o que for preciso. Sinto pelo amor, Reyes. Eu também solto. Sinto pelo amor, Reyes. Eu também solto. O que é a situação? O que houve, Ethan? O que houve, Ethan? Chamado de emergência da Farron. Está no seu hunt agora. Estamos com dificuldades. Olhem os motos. Estamos acelerados. Temos contato com a Farron. Erupções solares. Espalha na comunicação. Gator vai localizar eles agora. Deu algo errado com o reconhecimento, senhor? Nós salvamos vidas lá, Ethan. Mas... Tiveram uns problemas. Que tipo de problema, senhora? Infelizmente, Omar não sobreviveu, Ethan. Minhas condolências, senhor. Gator, estou indo com o capitão. Estamos indo agora. Capitão conectado. Selar a ponte. Sim, senhor. Trajeto direto até a Tigris. Prepare um salto para lá. Inicie quando puder. Sim, senhor. Tenente Solter, coloque nossos decks no alerta. Quero o Ravens aguardando os sobreviventes. Reyes, não acho que... Faz... isso, Solto. Sim, senhor. Capitão, o senhor tem uma notificação de prioridade do Almirante na sua sala. Tenente Solter, tenho o comando. Tripulação, condição dois. Esta é uma informação confidencial a respeito do prisioneiro conhecido como Ryan. Identifique-se. Comandante Nick Reyes. 3... 2... 1... Acreditamos que a missão do Ryan era se destruir junto com a Aegis. O transponder implantado dele seria destruído, encerrando o sinal e indicando ao inimigo que a barra estava limpa. 1... 2... Gator, avisa a conversa de voo. Eu mesmo vou lá. Eu vou com você, senhor. Capitão, sem sinal de vida, sinaliza o senhor. É uma boia de sinal. Na pé. Deixa comigo. Pode passar. Sim, senhor. Aqui é o Capitão Sala em corte da Olimpos Mãos. A nave Tigris está em ruínas. Os inimigos do fronte não terão descanso. Eu falo agora para Retribution. Nós continuaremos a lutar. Dentro e fora do seu mundo decadente. Suas cidades se renderão. Destruídas e frágeis. Nós não falharemos. Martius Eterno. Nos pegaram em vesta. Eles sabiam que a Tigris ou a Ret responderiam. Foi uma armadilha. O cabo Brooks está certo, Capitão. O Brooks não é mais cabo. É sargento agora. Comandante dos marines dessa nave. É uma honra, senhor. Precisamos do Almirante Rhaenys, comandante. Não. O sargento assistente Omar disse para escolher sua missão. Não deixar ela te escolher. Manda ver. Ethan, registra isso. Ofeito. A Strathcon nos envia. Somos atingidos. Agora foi a Tigris. A próxima Elrach. Com todo respeito ao Almirante, a mesa não é o Convés. Hora de levantar a bandeira preta e cortar umas gargantas. Bom pra você, Capitão. O SDF está protegendo alvos de oportunidade. Aqui. Vamos virar o jogo. Armar nossa própria emboscada em casa. Na terra, senhor? Vamos atrair a Olympus para Genebra. E tomá-la. Excelente plano. Posso saber como, Capitão? Temos acesso a um transponder do SDF. Ele foi implantado no agente que destruiu a Aetis em Genebra. Ele pararia a transmissão quando a Aetis fosse destruída. Aí perderíamos nossas armas e eles perderiam o sinal de transponder deles. Isso significaria um sinal verde? A frota invadiria imediatamente. Interrogativo. As armas não serão destruídas, senhor? Temos que fazer o SDF pensar que sim. Serão pegos de surpresa. A Aetis atacará a frota deles. Contra-ataque. Arrumamos a mesa e eles vêm comer. E a Retribution. Vamos tirar a Rat da equação. Ela tem que descansar. Golfo Luminal, fora da atmosfera. Tempo de resposta será considerável. Não poderíamos dar ajuda. Um salto na atmosfera poderia ser catastrófico. A onda da explosão já seria bem destrutiva. Torcer para não chegar a isso. Ethan, coloca sua tática no mapa. Manda para a Straticon agora mesmo. Sim, senhor. Isso pode virar essa guerra, Capitão. Conte com isso, Brooks. Prepare-se. Pacote de ataque. Sim, senhor. Mack, confira a energia. Capitão. Eu quero aquela nave, Reyes. Vamos lá pegar, Assault. Capitão. Tenente. Sofremos baixas inimagináveis hoje. Capitão Alder, Capitão Farren. Sargento Assistente Omar. Morto na Vesta 3, senhor. É uma pena. Ele era um bom homem. Um bom Marine. Morreu sob meus cuidados. Não pode se culpar, filho. Olhar para trás é algo que não podemos nos dar ao luxo. Fui informado que a Straticon aprovou sua iniciativa em Genebra. Como pediu, o prisioneiro será transportado para o quartel-general da UNSA. Uma equipe médica removerá o transponder do sujeito. E então o dispositivo será incinerado. Pilotarei a Raven até o QG da UNSA. Será nossa base de operações. Se tudo sair como planejado, a frota do SDF incluindo a Olympus Mons receberá passe livre para adentrar nosso espaço aéreo, provocando um contra-ataque pelas nossas armas Aedes. Muito bem, Capitão. Top Cat desligando. Botão acionado. Vamos para casa. Amém. Alarme de colisão. Partindo em 3, 2, 1... Avaliação? Boa transição. Precisão .98. Tá ficando bom nisso, Gator. Tinha que me ver de moto. Me deve uma carona. Me deve uma corrida. Aí vem a entrega. Plane para entrar. Em 3, 2, 1... Relatório. Margem de erro 0.0. Salto perfeito, Capitão. Ótima pilotagem, Gator. Melhor tripulação desse lado, senhor. É mesmo. Vamos para o convés de voo, Capitão. Descanse um pouco, Gator. Fica longe de problema. Eu chamo se precisar. Não tem como soltarmos nessa atmosfera. Copiado. Você fica no comando. Tudo pronto para instar velas aqui, senhor. Sentem-se, senhores. Senhores, estão embarcando o prisioneiro agora. Major Augusto está ligando. Canal Echo 6. Coloca no nosso HUD. Vamos ver o que está acontecendo lá embaixo agora. Entendido. Tá vendo isso, Sol? Como um falcão. Capitão Reyes. Major. Esse filho da puta é esperto, senhor. Quanto antes sedarem ele, melhor. Echo está a cinco minutos do prédio da UNSA. A cidade foi evacuada, então o comboio passará rápido. Encontraremos vocês e o Almirante nos salvou um médico. Qual o tempo estimado? Três minutos. Farei em dois. Entendido. Desligado. Boa separação. Atmosfera em um minuto. Raven lutando em solo. Scara 1-2 solicitando reentrada. Copiado 1-2. Ângulo bom liberado. Bem-vindo ao lar. Todas as equipes! Echo Victors em contato! Sube forte, fogo inimigo! É o nosso comboio, Reyes. Nos leve pra lá. Entendido. A amistão do comboio. Vamos acompanhar eles! Abante em cima! Top Cat, aqui é 1-1. Comboio abatido. Repito, Echo abatido. Rota comprometida. Copiado. 1-1. Não abandone a unidade. Não podemos perder o transponder. Copiado. Os caro 1 perseguirá. Ouço lá embaixo. Solte. Entendido. Ethan, é com você. Não dá pra aproximar mais. Solte. Padrão de cobertura. Aguarde para relatório da situação. Copiado. Aguardando. Encontra o caminhão, Ethan. Por aqui. 1-1 para Echo. Copia? Echo, aqui é 1-1. Na escuta. Veículo à frente, senhor. Copiado. Vamos entrar. A porta é sua. Eu dou começo. na escuta. Evacuação a caminho. Onde está o prisioneiro? Dá uma olhada. Lá atrás. Vai lá, senhor. Eu segure essa posição. Fever. Preciso de bloqueio de comunicação aqui pra isolar a unidade. Isso é má ideia, Ranger. Solte. Se ele chegar no terminal e destruir o transponder, a gente já era. Copiado. Vou levar os marines. Verificando o rádio. Verificando o rádio. Verificando o rádio. Lá está ele. Bloqueiem a porta! Não deixem ninguém passar! Senhor! Sim, senhor! Não deixem ninguém passar! Não deixem ninguém passar! Bem, pena do que vocês chamam de coragem, pequenos Karu. угán! Você é só... um terraque morrendo por uma causa perdida. Seu escudo de ferro... está... queimando... o... está desprotegido... Isso... é coragem de verdade. Não! O sinal... foi perdido. Minha frota... pulsará... aqui. Líder, aqui é Retribution. Frota SBF descendo, a caminho. Copiado. Preciso que o Ret se prepare para o lançamento na atmosfera. A onda de choque deve desativar o Olympus, então poderemos abordá-la. Comandante Reyes, o que aconteceu aqui? O Ryan morreu. Ele destruiu o transponder. Estamos indo tomar o Olympus. O Ret vai saltar agora. Estações, armas da Olympus Mons carregadas. Almirante, você precisa ir para o abrigo. Estão atirando. Reyes, quero o Jekyll. Não! Não! Reyes! Almirante Reyes! Ele se foi, Reyes. Eles tomaram o QG. O Olympus virando na nossa posição, senhor. Entre no Jekyll. Todas as estações. O alvo é o Olympus Mons. Sua missão é capturá-la. A minha é o Almirante Kott. Reyes! Reyes! Salto! Agora! Senhor! Influxo em 3, 2, 1... Preciso de a gente! Perdendo força! Senhor, este é top! Equipe Bravo no Convés. 4-1, saindo da A.O. Reyes, você está bem? Sim. Vamos tentar chegar na ponte antes que eles se recuperem. 1-1, dentro. A gente voltou para a corrigação. Robôs! Atrás daquelas caixas! E a caixas? Estou ouvindo ele! Destrua o cartão! Opa! 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 Mega abatido! Estamos limpos! Tudo limpo! Se mexendo, vambora! Opa! Opa! Eitan, nível da ponte. Sim, senhor. Não terá o porta-naves, Capitão Reigns. Vamos todos morrer. Vão detonar as embarcações e destruir a sua cidade. Vem me pegar, Cot. Sai dessa ponte. Pega uma arma e vem pra briga. Nós não brigamos. Nós atacamos. Os sobreviventes da Terra viverão na mira de uma arma e respirarão com a permissão do fronte. Bate os eternos. Vamos chegar na ponte antes que eles destruam a Genebra. Entendido. Onde estamos? Perto do alojamento, senhor. Daremos a volta mais longa. Comigo. A energia da Olimpos está voltando. Eles podem derrubar agora. Vamos rápido. Pra onde ir? Reclusa para a parte de terra. A ponte fica do outro lado dessa parede, senhor. Teremos que atravessar. Tem um ponto fraco bem aqui, senhor. Carga armada. Vai, vai, vai! A entrada da ponte é pela escada, senhor. Temos que entrar agora. Capitão, um módulo de raiz. Reyes, há robôs lá dentro. Veja se consegue hackear um. Não estão armados. Copiado. Entra lá. Estou vendo, Quatt. Vou pegá-lo. Senhor, você precisa parar no antes que a sequência de destruição seja ativada. Vira no C6, Vênus! Destruam o robô! Pressão superaquecida do reator. Exaustor de íon no máximo. Chave de autodestruição pronta. Alvo continua vivo. Ethan, esquece a destruição. Pega os robôs. Sim, senhor. Robôs sob controle, capitão. Olimpo 66 está sob controle. Força exato, aqui é o capitão Reyes. Estamos no controle da Olimpos, monstro. Acaba com ele, Reyes. Você não tem o que é preciso pra vencer a guerra. Eu tive o que era preciso pra derrotar você, Cot. Me matar não é vencer. Eu matei seu almirante. Seu escudo de ferro falhou. Morte não é desonra. Capitão conectado. Marines, eliminem ele. Bom trabalho, capitão. Lançamento ao seu comando, senhor. Olimpos, mãos. Decolar. Desculpe, o fronte não sabe que tomamos a Olimpos. Nós vamos pra Marte. Ethan, defina um salto para o estalheiro orbital do STF. Usaremos a própria nave deles pra lançar um ataque da ponte da Olimpos. O fronte destruiu a nossa frata. Vamos fazer a mesma coisa. Minhas ordens, senhor. Espera aqui. Eu te chamo se precisar. Pode saltar, Ethan. Ordenadas definidas. Três, dois, um. Influxo em três, dois, um. Estaleiro do STF em zero, 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 capitão. Vamos abrir caminho através dessa defesa. Daí nós atacamos com tudo o que temos. Ativando armas. Olimpos, verifique status de disparo. Suas armas parecem ativas. Negativo, torre. Olimpos está em modo seguro. Aguarde a verificação dos sistemas. A mira está no seu HUD, capitão. Jogue os mísseis deles. Sim, senhor. Armas lançadas. Armas lançadas. Senhora, alvejamento da nave de cerco liberado. Canhão espectral ativado. Olimpos, solicitando almeiante de grupo de ataque imediatamente. Eles querem corte. Torre, comandante indisponível no momento. A capacidade das armas caiu a 76%. Capitão, capacidade das armas abaixo de 40%. Olimpos, vamos precisar de tudo o que responde. Material bélico em 30%. Senhora, a nós está na reserva. Use tudo o que temos. Todas as estações. Olimpos está atirando em nós. Armas inoperantes. Suspender disparo. Ita, status. Os sistemas de armas restantes estão fora do ar, capitão. Não temos poder de fogo suficiente para destruir o estaleiro. Ita, mantenha o curso para o estaleiro. Qual é o plano? Você e eu vamos cuidar dos grupos de abordagem. Certo. Brooks, Kashima, protejam a ponte. Tenente. Sim, senhor. Ita, você pilota. Indicativo de chamada é metal 1. Vamos andando. E tal 1, responda. SDF invadido. Estão indo para a navegação. Olimpos 6 atacando agora. Copiado. Senhor, o estaleiro está ao alcance. Se não pudermos disparar, qual é o nosso plano de ação? Se ainda tivermos a Olimpos mãos, poderemos usá-la para arrombar o estaleiro. Manobra de policia. Um choque direto deve derrubar o estaleiro. Copiado, capitão. Solte. Quer que eu faça algo? Painel desativado. A gente pode abrir manualmente. Kidders, a sala de material é hélico já era. Ponte, estamos sem opções. Preparar para arrombar o estaleiro. Capitão, Olimpos vai ser despedaçada pelas forças do SDF antes que a gente chegue ao alvo. Envie Jekylls para nossa posição. Daremos apoio aéreo. Mantenha o Olimpos na direção do estaleiro. Velocidade máxima, entendido? Sim, senhor. Possionar armas estão em cima de nós. Onde estão as minhas naves? Metal 1? Já estão chegando, senhor. Estou vendo eles. Raider para a nave principal. Preciso da Retribution na estação para fogo de apoio e possível extração. Copiado? Entendido, líder. Aviso. Os sistemas de orientação da Retribution estão danificados. Não posso garantir a precisão em movimento. Gator, dê o salto. Defendam a Olimpos. Armas carregadas. Entendido. 3, 2, 1. A Retribution está na A.O. Ataque com tudo, solto. Estou contigo, Vera. Certo. Metal 1, vamos defender a Olimpos com a Ret. Mantenha o foco no objetivo. Entendido. Detectamos a aproximação. Ele está me seguindo. Despois, crítica, brigada, excedor. Estão acabando comigo aqui, Raider. Uma ajudinha. Aguente firme, sorte. Estou indo até você. 1,1 atingido. Dois motores parados. Tentando auxiliar. Metal 1, é agora. Mire e ataque o estaleiro. Capitão, a Retribuição está perdendo atitude. Não há como reverter. Afirmativo, capitão. Estão indo para a nossa direção. Ethan, para cima. Jovem! Sim, senhor. Merda! Vem dele. Aqui é o Olimpos. Os sistemas estão respondendo. A aeronave está na raiva. As estações, a Retribuição perdeu o seu sistema de navegação. Merda, total de energia. Incende no motor a bom bordo. Um, dois, caindo, Raider. Solte! Mayday, Mayday, Mayday. O Olimpos está falhando. Não consigo segurar. Alerdo, Dante. Todas as estações, todas as estações. Vale a gente ficar aqui. Não. A nave não pode manter a altitude. Abandonar a nave. Abandonar a nave. Retribuição está caindo. Preparar para o impacto. Retribuição, Raider aqui. Na escuta. Gato. Gato. Local da queda. Ferido com estilhaços. Está sangrando muito. Precisamos de evacuação agora. Aqui é 11. Evacuação. Copiado. Qual a sua posição? Negativo. Negativo. 1-1 às cegas. Repetindo. Negativo. Qual a sua posição? Por aqui, senhor. Marines. Que bom que conseguiu, senhor. Sargento Brooks foi para lá. Agradeço, Marines. Toma conta dele. Sim, senhor. Capitão. Aguenta aí, camarada. O capitão Reyes vai ajudar. Sem problema, senhor. Eu estou bem. Estou bem, comandante. Só um pouco preso aqui. Tudo bem. Vamos ajudar, Cash. Segura ele, capitão. Ele está sangrando muito. Temos que estancar o sangue. Vou procurar um kit médico. Tem que aplicar a pressão, senhor. Deixa comigo. Vai. Desculpa, senhor. Sempre sangrei muito. Não se preocupe, Cash. Eu? Deixa com a gente. Vou receber um coração púrpura depois dessa, hein? Vou impressionar a tenente. É. Ela vai adorar. Eu ainda consigo lutar. Eu sei que consegue, Marine. Logo estará de volta. Brooks, cadê o kit médico? Vamos! Está chovendo, senhor? Descansa em paz, Cash. Não consegui achar nada, senhor. Tudo bem, sargento. Tentamos. Que dia, comandante? Sempre afai, Marine. Baru-red. Senhor. Marines! Parado, identifique-se. Azul! Azul! Comandante Reyes. Estou com marines. Comandante, sargento, muito bom ver vocês. Me acompanhe. Capitão? Tenente? Onde você se meteu? É bom te ver, Zotto. Brooks? Senhora? Kashima? Morto em combate, tenente. Gibson, também. Pares aos finados. Seus homens estão esperando, sargento. Se prepare e aguarde as ordens. Marines, comigo. Qual a situação? Recuperamos o que deu, Barrett. O elevador do estaleiro fica a 100 quilômetros a nordeste. Estamos no meio do nada aqui. Uma nave do SDF apareceu. Derrubamos ela. Outras virão. Prontos pra elas. Stratcon? Sem sinal. Estamos isolados. Farei o que puder pra nos manter seguros. Senhor, você é o líder. Não o salvador. Eu me sinto responsável. E deveria. Você abortou a missão, capitão. Ele salvou a nave e a tripulação, chefe. Nobre, mas o estaleiro continua intacto. A força da Alcateia são os lobos, capitão. Temos que apostar tudo. Eles estavam prontos. Se você não tem força pra tomar essa decisão, então... Seu lugar não é no comando. Eu não bateria a minha própria nave. Mataria todo mundo. Vieram pra vencer. Isso. Não me parece, Vitória. Nave da SDF. Se protejam. Contem a munição. Esperem chegar mais perto. Estações. Aqui é Neta 1. Ethan, cadê você? Há caminho, senhor. Marcava agora. Cuidado onde atira. Exércitos de robôs se apresentando, senhor. Ele hackeou os robôs da Olympus. Desgraçado. Quantos conseguiu? Companhia completa. Idiotos. Mas eles sabem. Bom trabalho, Meta 1. Pousem e se preparem. Sim, senhor. Estamos com o senhor, capitão. Agradeço, chefe. De volta ao trabalho. Sim, senhor. Se ficarmos aqui, seremos alvo fácil. Não vamos ficar aqui. Vamos atacar. Em cima. Invadam os portões. Lutar até lá em cima. Arrumar uma nave. Espalhe. Certo. Preparar transporte. Fala com o Griff. Você precisa de uma arma. Fico feliz de você estar aqui. Inferno ou alto mar. Pega o kit nessa mesa aqui, Sheila. Griff, eu vou precisar de você armado. Sim, senhor. Mack, você lidera a equipe Echo. Estarei pronta, senhor. Podemos? Quem está na cabine? Boggs, estamos em Cosmos. Boggs, vou embaixo para evitar radar e defesa aérea. Sim, senhor. Guardem esse para você, capitão. Temos poucos, mas eu sabia que você ia conseguir, senhor. Eu agradeço, Yetide. Liberado, Boggs. No ar em 3, 2, 1. Senhoras e senhores, nós não lutamos para ganhar. Lutamos para que aqueles pelos quais lutamos não percam. Tem bilhões de pessoas na Terra que não sabem o que estamos fazendo. Mas eles sabem exatamente o que já fizemos. Boa sorte. Nosso objetivo principal é nos infiltrar na plataforma Orbital. Sobrevoar diretamente o estaleiro é inviável por conta do sistema de interceptação deles, então atacaremos por terra. Os robôs do Ethan criarão uma distração enquanto nossos Ravens adentram o perímetro da plataforma. Tem três armas antiaéreas que precisam ser destruídas antes das nossas naves entrarem para dar apoio. Prepararei o material médico que tiramos da Olympus Boos para atacar as torrentas antiaéreas. Capitão, darei acesso a um bunt para você marcar os pontos de atalho. Vai ser um estômago. Afirmativo, Ethan. Depois de derrubar as armas, entraremos nas instalações e subiremos até o estaleiro. Toca em cinco segundos. Copiado, Box. Chegou a hora. Entendido. Inimigo na zona de pouso. Raider para Bravo 1. Prossiga para a infiltração pelo oeste. Todo mundo. Aguardar inserção. Pousando. Ativar armas. Aqui, Ethan. Estamos enfrentando planos. Tem que dar um celular para baixo. Cuidado! Busque a cobertura! Fungo antiaéreo nos perfurando. Fungo antiaéreo nos perfurando. Estamos sendo usulados pelas antiaéreas. Alvo na mira. Armante aéreo destruído. Área segura. É bom ter você no combate, senhor. Jekyll, subi ataque antiaéreo pesado. Acha inimiga! Trabalho, senhor! Deitou! Perdemos ele, Raider. Merda! 2-6 para o Raider. As antiaéreas estão acabando com a gente. Bud e o Alisson, bate o alvo, senhor! O S-10 corrompendo a favorecção do Bud. Faça essa contar, senhor. Alvo na mira. Desculpado. Desparado. Alvo destruído, senhor. Para dentro, comandante. Equipe Raider, em posição. Entendido. Se posicionem na entrada da ponte. Todas as estações. Defesas antiaéreas derrubadas. Vamos avançar. Cruzando a ponte, já estaremos dentro. Bom trabalho, comandante. Estou vendo ele. Vem ali! Para dentro, vai! Vamos, vai, vai, vai! Está legal, espere! Griff, vai na frente. Vou ficar aqui com meus marines e ganhar tempo, senhor. Não, vai com o capitão. Eu fico. Muito bom. Toma isso. Vai lá. Dou tudo por uma troca de tiro. Vocês três, vão com o Griff. Manda ver, capitão. Vocês dois, gostei, cobertura. Você vai para o outro lado. Vamos acabar com isso e sair daqui. Mostra a ele, senhor. Você também, Griff. Mostra como se faz, Griff. Eles não são invencíveis. Paz aos finados. Paz aos finados. Ethan, mostre os projetos do estaleiro. É entendido. Transmitindo. Naves do STF em toca-seca estão sendo construídas, consertadas ou reabastecidas. Podem identificar uma nave que podemos usar? Sim, senhora. Localizamos uma para entrega. Ótimo. Vai ser nossa. Qual o plano de ataque ao chegarmos ao topo? Eles irão emboscar. Este elevador é o único caminho para a superfície. Estão nos rastreando agora. Senhor, posicionar a trava de emergência antes do topo. Vamos. Os impulsores nos darão vontade. Emboscar é emboscar. Todos livres, podemos subir o elevador. Afirmativo. Solte, chefe. Venham comigo. Brooks, Ethan, se não conseguirmos, vocês vão para lá e matem quem vocês encontrarem. Ethan, pilota a nave. Copiado, comandante. Nos encontramos no topo. Manda ver, senhor. Espere aí, Ethan. Entendi. Fique de olhos abertos. Estão usando todos os robôs que eles têm. Quer dizer que as nossas forças estão resistindo lá embaixo. Vamos ver se podemos ajudar eles a desativar esses lançadores. solte, você fica com um dos explosivos. Aí vai. Portas se abrindo. Não deixe ir antes que explodem. Capitão. Por favor. A missão. Não, Matt. Não, Matt. É, Matt. É, Matt. É, Matt. É, Matt. É, Matt. Mas que droga, Matt. Por que ela fez isso? Ela fez isso para a gente seguir em frente. Os outros ainda estão contando com a gente. Tem razão. Vamos lá impedir a emboscada. Obrigado. Onde está a chefe? Ela não sobreviveu. Temos que ir. Limbo. Tudo limpo. Qual é a nave, Ethan? Bem ali. Isso é um destroyer. Carga completa. Podemos usá-la? Na luta ao sair daqui? Não. Para nivelar o lugar. A nave não dispara, Capitão. O sistema de armas não está ativo. Esqueça as armas. Vamos liberar um corador ou deixar lá ir. Bolts, como podemos ativar a carga? Controle de disparos. Onde fica o controle? Centro de comando. É só voar para lá. Quem vai fazer isso? Eu. Você nunca vai chegar até a nave. Eles vão atirar se a gente esperar. Você não vai esperar. Capitão. Vou virar para casa. Ninguém vai para casa. Você vai subir na nave e acabar com esse lugar, Salt. Faça o máximo de dano que puder antes que o SDF pegue você. Posso fazer os dois. Vou atacar o estaleiro e cair fora. Você não terá tempo. Me observe. Você tem sinal verde para fazer o que precisar. Só termine a missão. Todo de acordo com isso? Você precisa de uma tripulação. Teremos que lutar para avançar. nave. Comigo. Ethan, vamos lá. Não, senhora. O capitão precisa de mim para chegar ao centro de comando. Ah, vão se foder. Sabia que a gente ia terminar aqui? Não. Talvez Max soubesse. Bem, acho que vou ver vocês no inferno. Pode apostar. Certo, cavalheiros. Vamos lá. Boa sorte. Capitão, está na escuta? Afirmativo, Ethan. Estou na rede deles. Estou vendo você agora. E a posição dos inimigos? Estou vendo isso também, senhor. Isso é suicídio, Reyes. Já dei minha ordem, solto. O capitão nem sempre traz seus homens para casa. Nem sempre. Esta é só parada, senhor. Parece que está livre. Confere. Sala de ilusão. Deve estar cheia de coisas que você pode usar. Um último roubo, hein? Infelizmente, senhor. Estou me aproximando do destroyer. Preciso das armas e ancoradouros livres. Não posso ser um sem um outro. Entendido. Atenção, aeronaves hostis avançando para o seu setor. Copiado. Estou de olho. Capitão, você tem companhia na saída. Não tenho cobertura. Eu cuido disso. Sem saída, Ethan. Use o botão de acesso acima e à esquerda. Copiado. Estamos entregeirados com os barilhos. Sendo atacados. Senhor, estamos em apuros aqui. Não podemos perder aqui. Copiado. Estou indo mais rápido que posso. Segure eles. Ethan. Valeu, parceiro. Apesar da situação, estou me divertindo, senhor. Eu também. Você vai precisar pegar o elevador até a cela de disparos. Quase lá. Copiado. Você deve estar no depósito de munições deles, senhor. Afirmativo. É um arsenal de respeito. Tenente, inimigos embarcando. Reyes, estamos sofrendo baixos aqui. O tempo está acabando. Ethan. Forças hostis estão a bordo do destroyer do Tenente. Sim, senhor. A entrada do controle de disparos está à sua frente. Atenção, a sala está ocupada com o pessoal armado. Entendido. Sou sem munição. Melvin, melvin. Tudo livre, meta um. O terminal de controle de disparos deveria estar no console principal, senhor. Estou no terminal, Ethan. Posso ativar o controle de disparos, mas não liberar os ancoradoros. Senhora SDS desligou os interruptores das travas. Posso estourar os transmissores daqui e soltar os ancoradoros manualmente, mas preciso da sua ajuda. Eu vou voltar. Não há tempo. A interface central pode desativar meu processador. Você pode me manter em movimento com o rack. Use o módulo de rack e tenha uma linha de visão da sua localização, senhor. Certo. Entrei. Muito estranho. Bastante incomum, senhor. O que fazemos? A sala de distribuição. Siga esses canos, capitão. Vamos puxar os cruzíveis, sobrecarregar os circuitos e derreter os transmissores das fechaduras da nave. Ethan, por que você precisa de mim pra isso? O núcleo é eletromagnético. O choque poderia desativar meu processador. Vou precisar de ajuda para me manter móvel. Me leve para dentro da sala de distribuição e podemos sobrecarregar a tempo. Meu chassi aguenta temperaturas bem acima dessa, senhor. Continue indo. A sala do núcleo é logo em frente. O que fazemos? Combinas imutivas pelas paredes. Tire o capacitor, senhor. Parece que estamos sobrecarregados. Vamos dar o fora daquele. Não, senhor. O núcleo ainda resiste. Vai precisar de uma carga para acioná-lo. Minha autodestruição, senhor. A detonação irá inflamar o núcleo. Isso levará a uma reação em cadeia que irá explodir o capacitor. Você ativará o controle de disparos e terminará esta missão. Deve haver outro jeito. Eu temo que não, senhor. Entendo o conflito. Estou pronto. Eu prometo. Boa sorte, Ray. Foi uma honra, senhor. A honra foi toda minha, Metal. Ray, estamos móveis. Ativando o controle de disparos. Controle de disparos está configurado. Você pilota. Copiado. Controle de disparos. Alvo marcado. Dispararam ao meu comando. Ray, se manda daqui. Dispare na minha posição, Solter. Não vai fazer isso, Nick. Nora, termine a missão. É uma ordem. Liberar armas. Todas as estações. A nave está livre para atacar. Arma! Abra! 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 Abra O que está dirigindo? MFF, desligar lançador de copas. Espalhar apenas a F-2. Vai, Santa Morte. Não girar para proteger. Continua girando. Continua girando. Todas as estações. Aqui está um, dois. Transmitidos a territarenho destruídos. Reis, estão ouvindo? Reis... 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 O empenho dos oficiais demonstrou as mais altas tradições do Serviço Naval. Paz aos finados. Senhor, atrás das linhas inimigas em batalha. Estou vendo isso, e o tempo é curto. Você deu uma ordem na qual não haverá retorno. Você fez o necessário. Estou orgulhoso. É um líder nato, Senhor. Hoje foi um dos piores dias da história. E me perdoe por dizer isso, mas foi o melhor dia da minha vida. Fiz tudo o que fui treinado para fazer e mais. Juntos lutamos a boa luta. Ei, Titã, você disse que éramos irmãos. Eu sempre quis saber como é ter uma família de verdade. Agora eu sei. O Almirante Reines me disse que um soldado é tão bom quanto a sua missão. Se asse a nossa, posso dizer com certeza. Somos bom, Senhor. Antes, aderem chamas que enferrujar. Metal 1 desligando. Não tem uma família hoje de canto. Não tem uma família de verdade. Não tem um suicídio. Não tem um suicídio. Não tem um suicídio. Tem um suicídio. Tipo no futuro da sua mãe